Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção de alguns exercícios que foram marcados pra vocês fazerem na semana passada da apostila de história e do CA também. Então, pega sua apostila, pega seu CA, lápis e borracha, vamos fazer a correção de alguns exercícios que foram marcados. Bem provável que durante a correção você vai identificar algum erro, alguma resposta, talvez vai precisar de um complemento a mais. Então, eu aconselho você a ir pausando o vídeo pra que você possa ir fazendo as correções junto comigo, tá? Então, nós vamos começar pela apostila primeiro e depois nós vamos para o CA pra terminar de corrigir os exercícios que foram marcados, tá bom? Então, nós vamos começar na página 47 da sua apostila. Pega o material aí e vamos lá. Na página 47 nós temos somente uma perguntinha, tá? Que diz o seguinte, que características definem as cidades-estados gregas? Então, você percebeu ao longo das videoaulas que foram enviadas pra vocês que as cidades-estados gregas, elas eram autônomas. Cada um possuía seu próprio governo e também possuíam leis próprias. Mas, em contrapartida, elas tinham algumas coisas em comum, como a religião, os costumes, né? As suas crenças. Então, tudo que você colocar aí em relação a essas características está ok, tá? Tanto no que elas se assemelhavam, quanto no que havia de diferente entre elas. Agora, nós vamos para a página 48. Na página 48 nós temos uma cruzadinha pra vocês completarem. E vamos lá que eu vou lendo com vocês e você vai conferindo comigo. Letra A. Ilha na qual se desenvolveu uma civilização muito rica e grandiosa, cuja cultura ajudou a formar a base da civilização grega. Então, nós vamos completar aí com a palavra creta, tá? Lembrando que é a partir da ilha de Creta que toda a civilização grega vai se formar. Letra B. Denominação atribuída à comunidade gentílica formada por laços familiares. Gêno. É a palavra que você vai completar aí. Vocês viram que lá atrás, quando a civilização grega começa a se formar, elas eram formadas por núcleos familiares, chamada de gema. C. Principal cidade de Creta. Nem vou continuar a frase pra gente poder ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo. Quinossos. Lá que tinha o labirinto com o mito do minotauro. Não sei se vocês estão se recordando da aula, mas a palavra aí é Quinossos. Letra D. Povo que invadiu a região da Grécia por volta do século XII, submetendo as demais populações da região à servidão. Essa invasão que ele se refere aqui... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Essa invasão que ele se refere aqui é a invasão dos Dórios, tá? Vocês viram que quatro povos invadiram o território onde a Grécia se formou. Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios. De acordo com essa data aqui, a gente vai associar, no caso, aos Dórios. E letra E. Chegaram à região da Grécia por volta do século XX antes de Cristo são os Aqueus. Ok? Então agora nós vamos seguir para a página 49. Tem um texto aí, interpretando documentos. Tem um textinho e embaixo nós temos algumas imagens, que é uma ânfora para colocar vinho e a outra é um vaso de cerâmica. Então sobre essas informações do texto e das imagens, você deveria responder as perguntas abaixo. Letra A. Qual era a origem da maior parte dos escravizados? Bom, a maior parte dos escravos da Grécia Antiga eram prisioneiros de guerra. Quando havia algum confronto entre cidades, estados e inimigas, o grupo perdedor virava escravo do grupo vencedor. E também a maior parte dos escravos também poderiam se originar de dívidas. Pessoas que não tinham condições de arcar com as suas dívidas acabavam se tornando escravos. Letra B. Um grupo, um grego livre, poderia se tornar escravizado? Em caso afirmativo, explique de que forma. Já falamos até a questão da dívida aí. Ele poderia sim. Um escravo poderia ser livre, ter uma vida normal, mas se ele por acaso adquirisse alguma dívida, que ele não tivesse condições de pagar, ele poderia sim se tornar um escravo. Letra C. Que atividade os escravizados representavam na ânfora que estão desempenhando? Lá na ânfora, se você não conseguiu interpretar muito bem através da imagem, hashtag fica a dica, vamos para a legenda. A legenda faz uma explicação mais detalhada do que está sendo representado ali. Então ali, você consegue perceber, na parte de baixo, tem uma explicaçãozinha ali para vocês, que fala que ali está mostrando escravos praticando a agricultura, principalmente da produção de azeitonas e uvas, tá? Então isso aí você já pega o gancho e já coloca lá na sua resposta. Atividade, opa! Atividade agrícola, principalmente na produção de azeitonas e uvas. D. Qual era a importância do trabalho escravo para a sociedade ateniense? Os escravos desempenhavam todo o trabalho. Os atenienses de sangue mesmo, aquelas famílias de berço tradicional em Atenas, eles não trabalhavam. O trabalho não era bem visto. O trabalho era coisa de gentinha. Somente o escravo desempenhava essas atividades. Os atenienses de sangue se dedicavam somente a atividades políticas. Estudavam, discutiam temas políticos, mas pegar no batente, trabalhar mesmo, quem formava a cidade e fazia com que ela crescesse, era o trabalho escravo, tá bom? Bom, agora nós vamos para a próxima página que eu marquei 53. Número 1. Conforme os itens a seguir, associe os grupos da sociedade espartana à função de cada um. Então, se estivesse referindo a espartanos, número 1. Se estivesse referindo a periecos, número 2. E se estivesse referindo a ilotas, número 3. Homens livres que não eram considerados cidadãos espartanos dedicavam-se às atividades comerciais. Periecos. Nossa! Pausa no vídeo, vamos lá. Passou um caminhão aqui. Os periecos, então, eram considerados os espartanos que dedicavam-se a atividades comerciais. Então, número 2, tá? Povos dominados e transformados em servos pelos espartanos. Número 3. Ilotas. Descendentes dos dórios, único grupo de cidadãos que dedicavam-se à formação militar eram os espartanos de sangue. Então, a sua sequência ficou 2, 3, 1. Vamos agora para a página 54. Número 3. Ele pediu para você analisar cada alternativa e cada opção. E se estivesse referindo a Atenas, colocar A. Se estivesse referindo a Esparta, colocar E. Ou, se for uma opção em comum das duas cidades, você vai colocar A barra E, porque isso vai acontecer. Primeiro parênteses. Localizada na região da Lacônia, essa cidade tinha solo fértil, o qual possibilitava o cultivo de cereais como trigo. Quando fala de região da Lacônia, Esparta. Quem já assistiu o filme Os 300 de Esparta, podem perceber que na hora que o grupo está indo para a guerra, aparece uma grande plantação de trigo. É o que mais se destacava na economia dos espartanos também, tá? Então, letra E. Nessa cidade, a maior parte do trabalho era feita por escravos. Os homens maiores de 18 anos, descendentes dos jônios, dedicavam-se à política. Estamos falando de Atenas. Os atenienses mesmo, de sangue de berço, como eu já tinha dito na questão anterior, se dedicavam exclusivamente à política. Terceiro parênteses. Democracia foi uma das características políticas dessa cidade-estado. Os cidadãos podiam participar da política. Atenas também. Quando fala de política, de democracia, sempre Atenas, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, parênteses. Dispunha de um sistema de governo centralizado em um pequeno grupo de pessoas, cujas características eram a ascendência considerada nobre e a riqueza desses indivíduos. Serve para todos os dois, tanto Esparta quanto Atenas. Então, você bota A, barra, E. Por quê? Tanto em Atenas quanto Esparta, você tem um grupo privilegiado que desfruta do poder, que desfruta de melhores condições de vida. Então, essa opção se encaixa para as duas cidades-estados. Não havia escravos, mas sim servos. Aí, fala aqui do caso, a diferença principal entre escravidão e servidão. Nós estamos falando de Esparta. E Esparta, nós temos um grupo chamado Ilotas, que não são escravos, e sim servos. Aqui na opção, dá a distinção certinha sobre isso. E a última, a região de localização, era a Península Balcânica. Serve para os dois, porque tanto Esparta quanto Atenas se formaram nessa região. Ok? Bom, a postila nós terminamos. Agora, nós vamos para o CA. Deu até um probleminha quando eu agendei o CA para vocês, que eu tinha marcado página 22, porque na minha postila realmente é 22. Mas, para vocês, página 23 do CA. Vou esperar um minutinho, pego o material, abre aí, e vamos fazer a correção do CA. Não se esqueçam, tá? Vai pausando, vai complementando, corrigindo, para que a sua atividade fique certinha. Bom, espero que os nossos deveres estejam batendo, estejam iguais. Vamos lá. Número 1, tem um mapa para você observar de onde os aqueus, eólios, jônios e dórios dominaram e se assentaram na região da Península Balcânica. E a pergunta A diz o seguinte, cite os povos considerados formadores da Grécia Antiga. Só pela legenda do mapa você vai lá no cantinho, a resposta está lá. Aqueus, eólios, jônios e dórios. Ok? B, cite as características geográficas que contribuem para o desenvolvimento das atividades marítimas da civilização cretense. Então, você pode observar no mapa que é uma região litorânea. Então, isso tudo contribuiu para atividades marítimas, o comércio entre um ponto e outro, tá? Então, a localização geográfica por ser litorânea favoreceu isso completamente. Dois, qual foi a principal atividade da civilização cretense? Os cretenses, justamente devido à localização geográfica, se dedicaram ao comércio marítimo, tá? E a número três, a respeito dos mitos que faziam parte dos gregos antigos, vamos analisar cada afirmativa. Um, o mito do labirinto do minotauro simbolizava o poder político e econômico de Creta na região do Maregeu. Certo. Dois, o minotauro era um touro que se perdeu no labirinto criado pelo rei Minos. Não, gente, errado. Três, os mitos são fatos históricos contados em forma de poemas. Também não, gente, errado essa daí. Para explicar costumes ou fenômenos da natureza, os mitos são compostos de elementos sobrenaturais fantásticos. certo. Então, nós observamos aí que a 1 e a 4 estão certas, então você vai marcar a letra D, tá? Bom, acabamos nossa correção por aqui. Espero que tenham acertado a maioria. Mesmo se não tenham acertado, corrija, tá bom? Coloca as observações que foram necessárias e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.